Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel, eu sou um super fã do Brasil. Sou super fã do Brasil e muito, muito fã de todas as pessoas do Brasil. É isso, meus amigos. Muito obrigado por todos que me deram muito apoio nesta fase em que eu estive assim um pouco, um pouquinho doente. Muito obrigado mesmo por todas as mensagens de conforto lá no meu Instagram e aqui pelo YouTube também. Muito, muito obrigado. Se você não me segue no Instagram, o link está aí já em baixo. E claro, o primeiro link é aqui do vídeo ao qual eu vou reagir, reagir, ver aqui convosco. É isso mesmo, galera. Por isso, o vídeo de hoje é sobre Santa Catarina. As 10 melhores cidades de Santa Catarina para se morar. 2023, vídeo atualizadíssimo. Por isso, bora para o vídeo. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. Ajuda muito, claro que ajuda. E claro, partilha aí nas suas redes sociais com todos os familiares, amigos e desconhecidos. E até desconhecidos. É isso mesmo, galera. Bora lá para o vídeo. Vamos conhecer então as 10 melhores cidades de Santa Catarina para se morar. É isso. Bora lá. E aí, tudo bem com você? Bom, eu fico muito feliz em te ver aqui no nosso canal. Hoje você vai conhecer as 10 melhores cidades para se morar em Santa Catarina. Talvez você esteja procurando novos ares, quem sabe oportunidades ou até mesmo diversão. Esse estado é o destino perfeito para você. Hoje você conhecerá tudo o que precisa para conseguir tomar a melhor decisão sem arrependimento no futuro. Afinal, mudar é algo que precisa de planejamento, não é mesmo? A curiosidade bateu aí? Então continue comigo até o final desse vídeo. E vamos agora à lista das 10 melhores cidades para se morar em Santa Catarina. E em décimo lugar, temos Indaial. Apesar de ocupar a décima posição da lista, Indaial não fica atrás de nenhuma outra concorrente. Isso porque é uma cidade com ótima infraestrutura, custo de vida acessível, qualidade de vida e receptiva a novos moradores. Não é à toa que possui indústria têxtil robusta, que emprega muita gente, tanto na cidade quanto na região. Sua proximidade com cidades mais conhecidas como Blumenau e Joinville abrem ainda mais portas para quem chega nessa cidade. Além das maravilhosas paisagens naturais, cachoeiras e trilhas, Indaial possui a Festa Nacional do Fusca, evento que reúne milhares de pessoas. Meus amigos, eu espero que você, se vive numa destas cidades, ou se conhece ou se concorda plenamente com todo este vídeo, me deixe aí nos comentários. Deixe-me aí nos comentários e diga-me, não vou falar disto, mas isto também é importante aqui em Santa Catarina. E estas cidades foram deixadas de fora. Deem-me aí mais nomes de cidades, mas elas também são bastante importantes aqui para a nossa Santa Catarina. É isso mesmo. E aí, você curte um estilo de vida mais praiano? Gosta de andar pouco para pôr os pés na areia e tomar um bom banho de mar? Então, Palhoça é ideal para você, pois está localizado no litoral de Santa Catarina, mais especificamente a apenas 15 quilômetros de Florianópolis. Seus principais pontos de referência são as belas praias, como a Praia da Pinheira, Guarda do Embaú e a mais conhecida de todas, Praia do Campeche. Sua proximidade com Florianópolis e sua forte atuação industrial fazem de Palhoça o ponte perfeito para novos aventureiros. Esta certamente seria uma das cidades que eu iria eleger. É muito bonita e muita praia. E em oitavo lugar temos Balneário Camboriú. Distante apenas 80 quilômetros de Florianópolis, Balneário Camboriú pode ocupar apenas a oitava posição, mas certamente ocupa o coração de quem a visita. Afinal, falamos de um dos destinos mais procurados pelos turistas, tornando a cidade uma fonte de riqueza no quesito turismo. É justamente aí que a maioria das oportunidades de trabalho costumam surgir. Para quem está a passeio, dá para visitar incontáveis praias de tirar o fôlego, como as Praias das Laranjeiras. Porém, o ponto alto é o teleférico, que leva turistas e moradores ao Parque do Unipralhas, recheado de atividades aventureiras. Brusque Situado no inconfundível Vale do Itajaí, Brusque é uma referência na indústria têxtil e beijo de uma das maiores empresas varejistas do Brasil, a Havan. Segundo o censo IBGE 2022, Brusque já ultrapassa a marca dos 141 mil habitantes. Cidade com forte influência alemã, é considerada acolhedora e ótima para quem está começando uma vida nova. O orgulho da cultura alemã é tão grande que a cidade tem várias festas típicas, como a Festa Nacional do Marreco, o Fenarreco, e a Hortifeste, a Festa da Páscoa. E em sexto lugar na nossa lista, temos Itajaí. Saindo de Brusque, estacionamos na famosa Itajaí, chegando a uma cidade em plena expansão, atualmente com mais de 290 mil habitantes. Acredite se quiser. O ponto mais importante sobre a cidade é a sua relevância para a movimentação de cargas. O porto de Itajaí é um dos mais importantes do país, e a indústria naval emprega diariamente mais pessoas em busca de novas oportunidades. Para os amantes do bom turismo, Itajaí cedia festas icônicas, como a Festa Nacional do Marisco. Já para quem prefere pegar uma onda, dá para aproveitar a Praia do Atalaia e a Praia Brava, fonte riquíssima para o surf brasileiro. Número 5. São José. Com a população que ultrapassa os 250 mil habitantes, a cidade de São José está localizada na região metropolitana de Florianópolis, mas seu grande diferencial está na indústria tecnológica, que ganha fôlego a cada ano. Outro destaque é o seu pólo universitário, contando com inúmeras IEs. Com a rica cultura e muita história, demonstrada em seus monumentos e edifícios históricos, São José tem uma localização considerada estratégica, principalmente no acesso ao litoral catarinense. Meus amigos, muita gente me tem dito que Santa Catarina é uma das melhores opções para se ir morar para o Brasil. Deixe-me aí nos comentários se você acha isso uma realidade ou se acha que há sítios mais agradáveis. É assim, eu acredito que o Sul seja bem mais calmo e bem mais seguro, como dizem aí os brasileiros, mais seguro de se morar do que, claro, ali mais a zona centro e nordeste e essas coisas dizem que não é tão seguro para os gringos irem para lá morar. Eu não sei, eu não sei, ainda não tenho uma ideia bem fixada acerca dessa situação, mas muita gente me tem falado que esta zona aqui de Santa Catarina, deste estado, é muito boa e muito segura. E em quarto lugar na nossa lista temos Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul fica a pouco mais de 170 quilômetros da capital Florianópolis e é um prato cheio para quem procura um lugar novo para começar. Isso porque a cidade tem uma indústria têxtil fortíssima e que impacta todo o país. Você procura continuar ou finalizar a sua graduação? Sabe que lá existe um polo considerável de instituições que podem contribuir para a sua caminhada acadêmica. Gosta de festivais e eventos típicos? Então, o que você acha de aproveitar a Festa do Atirador ou o Encontro Nacional dos Corais? Procura cultura e conhecimento? Visite o Museu Histórico Emílio da Silva ou dê uma chegadinha até o Parque Malve. Você vai adorar! E em terceiro lugar na nossa lista temos Blumenau. Com um povo extremamente hospitaleiro, clima agradável e articidade pequena, Blumenau é inconfundível e tem bons motivos para ocupar a terceira posição das melhores cidades de Santa Catarina. Sua proximidade com Pomerode e Gaspar a coloca em uma das rotas turísticas mais belas do Brasil. E como não lembrar da famosa Oktoberfest? A festa é apenas um dos sinais de orgulho da cidade pelas suas raízes alemãs. Sua arquitetura histórica e gastronomia influenciada pelos descendentes de alemães coroa o Blumenau como uma das melhores cidades para se chamar de lar. E ocupando a segunda posição da nossa lista temos Florianópolis. Bom, eu aposto que você estava pensando que Florianópolis ocuparia a primeira posição, não é verdade? Afinal de contas, falamos da capital de Santa Catarina. Apesar de a maioria considerar praias como Jurerê Internacional, Praia Mole e Praia da Joaquina como o grande cartão postal da cidade, saiba que não. Na verdade, um dos lugares mais famosos reconhecidos como o verdadeiro cartão postal é o mercado público municipal. Com um custo de vida mais elevado, é fundamental se preparar bem, pois o turismo é quem dita as regras por Florianópolis. E em primeiro lugar, considerada a melhor cidade para se morar em Santa Catarina, temos Joinville. A verdadeira joia dentre as melhores cidades catarinenses aparece Joinville. Contando hoje com mais de 600 mil habitantes, a cidade possui um dos mais complexos parques industriais do Brasil. Tudo isso é mesclado com seu rico patrimônio cultural, visto por toda a extensão da cidade, através de monumentos, museus, teatros e igrejas. Além do reconhecimento na produção de flores ornamentais, Joinville seria o maior festival de dança do mundo. E é isso mesmo. O Festival de Dança de Joinville acontece todos os anos e é reconhecido mundialmente. Portanto, pode ser uma boa escolha para começar uma nova etapa de vida. Lembrando apenas da importância de planejar cada passo. E então, você se surpreendeu com alguma dessas cidades? Acredita ter encontrado o porto seguro para se mudar em breve? Bom, agora é com você tomar essa importante decisão. Saiba que Santa Catarina costuma ser um destino de sucesso para muita gente. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Agora eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um forte abraço e até a próxima. Meus amigos, meus amigos, grande vídeo, grande vídeo na questão de mostrar aqui as grandes cidades de Santa Catarina. Muito, muito bom. Eu gosto de Santa Catarina, também gosto muito. Espero que vocês me deixem aí nos comentários e no Instagram mais coisas sobre este local. E é assim, eu tenho algumas coisas, mas muita gente manda-me aqueles reels, aqueles vídeos pequeninos. E quando eu peço para me deixarem links de vídeos longos do YouTube para eu fazer aqui reacts a esses locais. Mandam-me, por vezes, restaurantes, locais muito bonitos aí de certos locais, nomeadamente de Santa Catarina. Enviam muita coisa, só que em vídeos curtos, ao qual não dá para fazer reacts. E eu fico muito chateado com isso. Então é assim, galera. Espero que você tenha gostado muito, mesmo muito, deste vídeo. E claro, que fique por aí, porque virá já o próximo. Provavelmente música ou provavelmente outro sobre o Brasil. É isso mesmo, galera. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo no coração. Fico por aí. Fiquem contra o mercado já para o próximo vídeo. E até já. Bye.